Virei a minha vez Virei tudinho Ah não, virei tudinho não É minha vez Peraí, deixa aí Já é minha Virei aí, ó Virei Olha, virou tudinho Peraí, faz aí, já tá Rápido, Rápido Não, peraí, peraí, Giovanna vai contar O seu, conta aí, peraí Ainda não conta não, deixa eu arrumar Joga aí, Arthur, como é que tu joga? Não, peraí Não, não, vai bagunçar Não, seu cara vai comer Esse 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 Ganhei, ó Ou empatou 22 é para, é? É Ah, então Então não tem como Acertei Acertei Não, não acertei Deixa aí Deixa ele jogar Só para não filmar Peraí, peraí Não, peraí, Arthur Tá bagunçando tudinho Oi Deixa eu jogar Rapidinho Nós dois Agora é assim Agora é assim Peraí, peraí Ninguém ganhou A gente vai ter que tirar Empatou Empatou Para ver quem comece Empatou Nós dois Eu disse que ia empatar Vai Peraí Empa Não Empatou Empatou Em Desilhe Epatou É, mantou Assim Empatou 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 Tá aqui O que é que nós vamos nos filhos? O que é que nós vamos nos filhos?